Olá turminha, tudo bem? Vamos começar nossa atividade de hoje na nossa apostila de atividades. Hoje a gente vai continuar fazendo e aprendendo mais uma letrinha do nosso alfabeto, a letrinha S. Muito bem, então o que a gente vai fazer nessa folhinha aqui, na página 57? Nós vamos ler aqui o textinho e circular as palavrinhas que começam com a letrinha S. Então olha só, acompanha com a Tia Ju. Vamos lá. O S está no sapo, no sapato e no sino. Está no sofá e na sacola e na semente do pepino. Então todas essas palavrinhas que começam com S, a gente vai circular. Olha, o S está no sapo, circula e pinta. No sapato e no sino. Está no sofá e na sacola e na semente do pepino. Então olha só, todas essas palavrinhas que começam com S, nós vamos circular. O S está no sapo, no sapato e no sino, no sofá e na sacola e na semente do pepino. Então pinta todas essas palavrinhas bem bonito aí em casa, tá bom? Depois a gente vai procurar aqui no quadro somente as palavrinhas que começam com a letrinha S e a gente vai, os desenhos que começam com a letrinha S, a gente vai circular e pintar. Então olha, eu tenho o sofá, começa com S. Lembra do som do S? É o S, parece o som da cobrinha. Então sofá, sacola, sapo, sino e sapato. Essas figurinhas a gente pode pintar. O sino, o sapato, o sapo, a sacola e o sofá. Porque todas elas começam com a letrinha S. Agora, o rato, começa com S? Não, então não posso pintar. A igreja, começa com S? Não, então não posso pintar. O gato, começa com S? Não, também não posso pintar. E a jarra, começa com S? Não, também. Então também não posso pintar. Então só posso pintar o sofá, a sacola, o sapo, o sino e o sapato. Tá bom? Depois que vocês fizerem essa parte da atividade, a gente vai treinar a letrinha S. Bem bonita aqui na linha, sem sair fora. Tá bom? Então essa é a nossa atividade de hoje, meus amores. Da letrinha S. Façam com atenção. Não esqueçam de colocar a data. Hoje é dia 27 de outubro. Então coloquem aí a data e o nome e caprichem na atividade. Tá bom?